Cascavel Tem muito filho ingrato E do pai soa maldote A batida da Rosita É que coordena o trote O Grafino bebe o uísque De preferência spot O pobre não tem dinheiro Se atraca no corote Se a cerveja tá gelada Bebe até secar o pote O que mata cabra macho É o desenho do pulote No barulho da sirene Malandro sai de pinote Tem gente que se mantém Só na base do calote Pra sujeito vagabundo O remédio é o chicote Mulher brava e rilienta Eu amanço por esporte Essa noite eu sonhei Com um trabalho pesado Ralei duro no batente Acordei todo suado Meu Deus que decepção Nesse meu sonho malvado Na hora do pagamento Veja só o sofrimento O meu sonho tinha acabado Com dó todo mundo tem O meu é ser violeiro Vontade de trabalhar Eu tenho mais Passa bem ligeiro Eu aluguei um comércio No ramo da cervejaria Vendendo somente a vista O trem andava mil maravilha Com dez dias de serviço E cansei da experiência Pois na mão do meu é ser violeiro Pois na mão do meu cunhado Começou vender fia do negócio O pau quando nasce torto Corre torto e não muda Não nasce pra trabalhar A carcaça não ajuda Só vou num serviço e não muda Só vou num serviço leve Uma barra por exemplo Pra trabalhar pra trabalhar Eu tô fora Beberi tocar viola Pode chamar que eu tô dentro Com dó todo mundo tem O meu é ser violeiro Vontade de trabalhar eu tenho Mas passa bem ligeiro Quem é aPM? Com dólar Ou morda Eu tôbek Que ele terça Sou Con dólar Que ele terça Ele terça Que ele terça Quero 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 Tô chegando minha gente, é no som da viola Hoje eu não quero tristeza, solidão mandei embora Quero cantar e dançar pela madrugada fora Quero ver coelhas subir e a butina sem a sola Tá do jeito que eu queria esta festa brasileira Moira negra e morena, nacional e estrangeira Sem violero tem piano e locutor de rodeio O bailão tá animado e eu já tô pelo meio Nesse meu verde amarelo eu não tenho paradeiro Minha vida é festança de janeiro a janeiro Sou o primeiro a chegar pra sair o derradeiro Essa é a minha fina rotina de um cancioneiro Amanhã levanto o cedo do um, tapa na ressaca Jogo a viola nas costas a caminho de outra praça Amoro só por um dia que é pra não perder a graça Deixo a prenda dormindo e vou beber em outra taça Dinheiro não dá em árvores Lá do céu também não cai Pra dar conta do recado tem que pegar no pesado Vou ser filhinho de papai Tem malandro diplomado agindo só na tocaia Procurando vida mansa pra viver só na gandaia Querendo viúva rica e água de coco na praia Essa coisa esquisita Vive como parasita Subando a quem trabalha Dinheiro não dá em árvores Lá do céu também não cai Pra dar conta do recado tem que pegar no pesado Vou ser filhinho de papai O malandro só reclama esperando vida boa Todo dia pula cedo pra ficar mais tempo à toa Só de falar no serviço ele já diz a cor sua Na caça desse malandro Só quem vive trabalhando é a coitada da patroa Dinheiro não dá em árvores Dinheiro não dá em árvores Lá do céu também não cai Pra dar conta do recado tem que pegar no pesado Vou ser filhinho de papai Na ideia do malandro nem compensa trabalhar Tá duro o ano inteiro pra no fim nada sobrar Metade do seu salário o governo vai tomar Malandro fica aligio É na teta do governo que o latino vai mamar Dinheiro não dá em árvores No rodeio de hoje vou laçar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza de chicote na mão Quando eu subir no lombo Quero ver o mundo rodar Cavalo quer ver meu tombo Chão querendo me deixar Mas eu não vou fazer feio E da rainha do rodeio É o beijo que eu vou ganhar No rodeio de hoje vou laçar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza de chicote na mão Não tem nada que segura Um peão apaixonado É adrenalina pura Coração acelerado Desse embalo eu desso reio Pra ganhar esse rodeio E a rainha do meu lado No rodeio de hoje vou laçar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza de chicote na mão Quando terminar a festa Começa meu devaneio Quebro meu chapéu na festa Pra fazer meu galanteio No braço vai meu troféu E debaixo do meu chapéu A rainha do rodeio Com o repique da viola Mandei a tristeza embora É na festa de rodeio que a alegria mora Tem mulher bonita e cabana pulando na espora Vindo o vale simão cantando moda de viola Quebra! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra aliviar o sol quente, chapéu de palhaçurrado O suor que vai descendo banha seu rosto queimado Bebe água da moringa e vê o céu azulado Passa a mão na testa e olha o leito a ser lavrado Mais ou menos nove e meia ele come seu virado Uma soca de café e fumaça pra todo lado Puxa a palha de mansinho numa figueira encostado O cantar do tico-tico com seu rompo é compassado Depois que passa a preguiça ele termina a empreitada A caminho pro seu rancho pode serralhar na estrada Ao passar lá no grotão no ribeirão faz parada Ainda leva pra janta uma traíra criada A louca tem a querida estamos chegando agora E quando a alegria chega a tristeza vai embora Vamos brindar com carinho a bandeira da vitória O povo vão torce pra gente e nosso sucesso decola Vamos abraçar vocês no batidão da viola Cantamos do sul ao norte e desde o norte até o sul Atravessando fronteira embaixo do céu azul Com a viola no peito e o dueto na garganta Cantamos dentro da linha com a voz que sai da alma Se a plateia bate palma, meu pagode se agiganta Companheira firme o peito e a parada vai ser dura Vamos cantar bem direito com a viola segura Defendendo nossa arte com a força da esperança Andamos com Deus na frente e por este Brasil amado Conforme diz o ditado Quem espera sempre alcança Meu pagode é um torpedo que bate bem com o passado A pedreira dá saudade dentro de um peito magoado Faz um caboclo valente e cantador de muita raça Enfrenta a realidade e garante a sua coroa Só cantando moda boa O sucesso tá na praça Eu vejo sob esse céu Crianças jogadas ao léu Famílias de Dél em Dél Jogadas pelas sarjetas Com nova vida sonhando Pelas leis sempre esperando No alheio edificando Cidades de lonas pretas E lá se vão Buscando em certo horizonte Personagens E uma história mal contada Por que será que poucos têm muito? Por que muitos não têm nada? Fome, frio, muito cansaço Braço no e pés descalços Na estrada é um destino falso São do sul, são do norte São sem terra, sem guarida Esperando as leis falidas Pelas esquinas da vida Amarcando a triste sorte E lá se vão Buscando em certo horizonte Personagens E uma história mal contada Por que será que poucos têm muito? Por que muitos não têm nada? Olhando lá na distância Nenhum deles teve infância Lutando contra a ganância São aves de arribação Sua alma é um deserto Pra vida de peito aberto Buscando sem rumo certo Um pedacinho de chão E lá se vão E lá se vão Buscando em certo horizonte Personagens E uma história mal contada Por que será que poucos têm muito? Por que muitos não têm nada? Obrigado O Leão O Rujugo não se avança Acostuma com as pessoas Eu já estou acostumado Eu vi tanta besteira Na boca de gente boa Cascavel pra dar o bote Balançar o que sou primeiro A onça pisava-se Pra dar o pulo certeiro Macaco que pula muito E a caí do soleiro Tem muita gente caindo Colando em galho seco Só por causa do ninguém A mulher sendo bonita Vira a cabeça do homem Terreiro que não tem galo Pinto não tem sobrenome Cachorro de muitos toros Acaba passando fome É um ditado muito certo Sempre a espiga maior É o pior porco que come O peru também tem papo O seu fim é na caçarola Quem não gosta do trabalho Acaba bebendo esmola Quem não quer descombração Não saia fora de horas Quem procura sempre encontra Jogador de muito de braga Acaba perdendo a bola Por aí andam dizendo Que eu sou um violeiro pacato Mas não ligo pra conversa Nem dou bola pra do lado Aprendi o tocar da viola E também ser trovador Se quiser cantar comigo Apareça como amigo Com prazer canto contigo E esperando Aqui estou Minha viola já foi árvore Já balançou no sertão Hoje é um instrumento Que balança o coração Também transmite alegria Através da estação Transmite pro mundo inteiro Por esse chão brasileiro Pro Brasil e pro estrangeiro No peito De um forcação Eu não sou muito esperto Também não sou muito papo Com nobreza e humildade Com nobreza e humildade A violência arrebato Eu mantenho meu estilo E aguento firme no tato Eu zelo por minha voz Também posso ser feroz Passar por cima de nós E só se for De avião a jato De avião a jato Quase dois metros de altura Aparecendo um furacão De Mato Grosso a São Carlos Atrás de festa do peão Já fez com uma hora e meia Parecendo um avião O nome dele é Getú Apelido de Necão Pra quem não o conhecia Eu já dei a descrição Saímos de Rio Preto Passar Ele não se intimidou Parecia até brincar Pra ver se corria menos Comecei a perguntar Sou as terra e Mato Grosso Em São Carlos como está Outra passando outro carro Sa, sa, sa E eu vou passar A Caguice me pegou E assim tentei falar Agora eu E tu é fufudim E fufudim Esse trem ainda vai capotar Saímos de Rio Preto Pra em Palestina cantar A sua F.M. E o preto aparecia Até voar Na ultrapassagem de um carro Foi obrigado a rezar Quando ele bozinou Quis falar Mas caguejou Sai, sa, sa, sa Sai, sa, sa Sai da frente Eu vou passar Caboclo do sangue quente Nasceu pra ser vencedor Roendo o osso na vida Fez seu ponto de partida No lugar que Deus mandou Oeste do nosso estado Um dia a estrela surgiu Pra iluminar os caminhos E quem pisando em espinhos A vitória investiu Estrela na testa Tristeza ausente Sua companheira Sorte presente Pensando o futuro Lutando Deu duro Venceu bravamente Ei, vadão Deputado inteligente Com sua estrela da guia Vai realizar um dia Os sonhos de nossa gente Estrela na testa Estrela na testa Tristeza ausente Sua companheira Sorte presente Pensando o futuro Lutando Deu duro Venceu bravamente Ei, vadão Deputado inteligente Deputado inteligente Com sua estrela da guia Vai realizar um dia Os sonhos de nossa gente Ei, vadão Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o couro E mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeiro em brulhão Pros prisioneiro inocente Eu arranjo a demogada E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiros em brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio É em Minas e eu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Pra ruxa é o rei das costilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabrar de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O Pazar do Valdomiro Em Brasília O soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistanos Adeus, eu já vou embora Que Goiás está me chamando Bate de cima pra baixo Batendo a sola no chão Bate na corda do meio Vem cá tirando o salão Todo mundo tá dançando Todo mundo acha pão Tem cachaça no boteco Tem cerveja no balcão Pra chegar até aqui Tome poeira do chão Cê não sabe mais eu sei Pra ganhar tem que ser bom Pra fazer este pagode Deus me deu a inspiração Tem que tocar bem viola Ter aplausos do povão Bate de cima pra baixo Batendo a sola no chão Batendo a sola no chão Bate na corda do meio Vem cá tirando o salão Todo mundo tá dançando Todo mundo acha pão Tem cachaça no boteco Tem cachaça no boteco Tem cerveja no balcão Pra chegar até aqui Tome poeira do chão Cê não sabe mais eu sei Pra ganhar tem que ser bom Pra fazer este pagode Deus me deu a inspiração Tem que tocar bem viola Ter aplausos do povão Bate de cima pra baixo Batendo a sola no chão Bate na corda do meio Vem cá tirando o salão Todo mundo tá dançando Todo mundo acha pão Vem cá tirando o salão No começo da estrada Eu saí na cabeceira Fui andando devagar Levei a água na peneira Pra molhar o pé de vento Que no mundo faz coelha A noite não é serpente Mas tem a boca sem dente E engole a tarde inteira Eu cheguei pular pra cima Sem tirar os pés do chão Dei um tapa na miséria E não levantei a mão Pra fazer o que eu faço Pra fazer o que eu faço É preciso devoção Onde eu passe eu deixo lixo O meu pai é um porrisco E eu sou neto do trovão Tirei a casa de baixo No telhado eu não mexi E para me levantar Não foi preciso cair Quem está sempre por baixo Um dia tem que subir Deus é pai Não é padrasto Perco a bandeira sem mastro Pra os inimigos aplaudir Não participei do jogo Mas eu conquistei a taça Não preciso ir ao mato Para conseguir a caça Pra quem lê no fim É letra Só meia palavra basta Sou pontual e chego cedo O meu nome é João Sem medo E para trás Ninguém me passa Se eu pudesse estar agora Onde está meu pensamento Eu sei que neste momento Eu sei que neste momento Eu não sofreria mais Só você pode dar jeito Há saudade no meu peito Não quer me deixar em paz Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Oh Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais é um encanto Nasceu Pelé e Tostão Gigante da seleção Na bola Na bola os maiorais Minas é um mar de rosa Capital das alterosas Em encanto Em canto sei quais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Não esquece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Oh Minas Gerais Quem te conhece Quem te conhece Quem te conhece Não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Muito tempo andei Muito tempo andei no campo Muitos anos que eu canto Com a boca que não tampo De intriga Entretanto na viola sou o rei A viola sou o rei E no pagode eu também sei O pagode não tem dono nem coroa e nem patrono Quem tiver no abandono vem cantar se não tem sono que eu vou acompanhar E eu vou acompanhar e a viola voltear A viola é meu descanso e de cantar eu não me canso No pagode eu não balanço a noite inteira canto e danço quem quiser que venha ver Quem quiser que venha ver até o dia amanhecer Uma coisa eu te digo pra lorota eu não ligo Eu não tenho inimigos tenho mais de mil amigos que a viola me arrumou E a viola me arrumou e o pagode confirmou Nossa vida é desse jeito A gente nunca espera Um dia estamos em paz No outro estamos em guerra A violência aumentando A violência aumentando No centro e nas favelas Só Deus pode por um fim Nas coisas erradas da terra É cobra engolindo cobra A dura realidade Por todo lugar que passo Só tem desonestidade É muito triste pra mim Ter que falar a verdade Mas todo mundo está vendo As falhas na humanidade É mesmo um caso sério Vivemos no mundo cão Não se vê mais as pessoas Ajudando seus irmãos Ajudando seus irmãos Se parar para pensar Vai ver que tenho razão O nosso Brasil já era É caso sem solução O nosso Brasil querido Está sendo massacrado Os ladrões tomaram conta Do nosso torrão amado Não pode ter lei severa Pra não ser prejudicados Se gritar pega ladrão Se gritar pega ladrão Não fica ninguém sentado No Brasil tem feita a bola do café E o rei do gás Só não posso me esquecer Só não posso me esquecer É do rei dos namorados Nem o rei dos mentirosos E o rei do papo furado Mas o rei do bode preto Eu ainda não tinha encontrado O bode preto Seu moço Vou contar como ele é Faz que zumba Faz macumba E é maluco Por mulher Zé Firina é o nome dele Acredite quem quiser Só anda de carro novo Não gosta de andar a pé No dia de sexta-feira O bode sai é de carrão Vem passear na cidade Pra visitar o povão Posso te dizer amigo Ele é de estimação Paulo rei já enjeitou No bode um dinheirão A resposta é negativa Ninguém me leva ao bodão Esse bode é meu amigo Me livrar das confusão Se esse bode fica bravo Se parece com o cão Da rasteira Da rasteira como gente Esparrama a pescoção A Bahia é o resto do animal A Bahia é o resto do animal De estimação Ano de 71 Ano de 71 Se quiser um casamento É só falar com o rodão Zé Firino Zé Firino faz feitiço Abranda os coração E depois de alguns dias Arrancha um casamentão É tanto rei minha gente Que vou contar pra vocês Rei do ringue, rei do rock Rei do jogo de xadrez Rei do tango foi Gardel Isso não tem nem talvez Mas o rei do bode preto É o compadre Paulo Reis O caminho da leitura Inicia na cartilha Nunca será boa esposa Quem nunca foi boa filha O marido que tem fibra É um esteio da família O casal que tem juízo Nunca sai da sua trilha No lar que morre o amor Vira campo de guerrilha Quem foi criado no campo Não se acostuma na ilha Baião nasceu na caatinga O chote nasceu na coxilha Quem nasce pra sete ouro Nunca chega a espadilha Na casa de sertanejo Bambu serve de manilha Até burro velho Pula com a espora na virilha Dinheiro que é roubado É um ouro que não brilha Macaco que pula muito Quando um dia cai na armadilha Quem já pegou boi a unha Não tem medo de nofilha Acoba pra dar o bote Primeiro faz a rodilha Covarde sol é valente Quando está em quadrilha Não deve se envergonhar Quem por amor se humilha Para chegar no sucesso Não existe carretilha Um país bem governado Corre e não se desbrilha O progresso do Brasil Avança em passos de milha Salve o saudoso mineiro Que fundou nossa Brasília Música Vou contar pra quem não sabe Com essa viola afinada A viola é um instrumento Ela é linda e adorada Nunca fez mal a ninguém Faz sucesso na parada Música Até por meu São Gonçalo A viola é abençoada Música Ela é feita de madeira É bonita e caprichada Na mão de um violeiro Nunca tira a encontrada Onde tem um brasileiro Sertanejo das queimadas Tem que ter uma viola Na parede pendurada Música Quando tem um festival A viola é esperada O povo com ansiedade Aguarda a sua chegada Logo surge um locutor E anuncia pra moçada Entra a viola brasileira Pra deixar a festa animada Um festival sem viola Não é todos que se agrada Se não existe viola Eu até nem dou risada Confesso que saio triste Com a minha mente abalada Venho pra casa sem graça Como quem não ouveu nada Quem inventou a viola Tem que ser bom camarada Com dez cordas bem unidas Como irmãs nem combinada Me desculpe por favor Se eu falo em voz alterada Quem não gosta de viola Não sabe gostar de nada Não sabe gostar de nada Não sabe gostar de nada